A pandemia do novo coronavírus acrescentou diversas novidades no dia a dia das pessoas. Distanciamento social, álcool gel e máscara tornaram-se elementos de rotina da população há pouco mais de um ano. Bruno Ferrari, no entanto, encarou esses protocolos antes da Covid-19 entrar em pauta. Na pele do empreendedor Rafael de Salve-se Quem Puder, o ator viu seu personagem desenvolver um toque por hábitos de higiene nos últimos capítulos da primeira fase da novela das sete. Na sequência, o empresário exigia o uso de máscara e a constante higienização das salas da fictícia empresa da tecnologia labrador. O Rafael virou meme, né? Muitas pessoas me mandaram mensagem dizendo que o Daniel era vidente. Ao voltar a gravar nos estúdios Globo durante a pandemia, eu me senti muito mais à vontade em casa, até mesmo porque agora, Rafael não era um solitário no quesito prevenção a bactérias. Era só eu olhar ao redor para a equipe de produção e todos estavam iguais, com máscaras, luvas, álcool em gel. Foi inusitado. O personagem me ensinou todos os cuidados necessários para o que estamos vivendo nesta pandemia. Quando o novo coronavírus chegou, eu já estava um passo à frente de todos, relembrou ele. E aos 39 anos, Bruno surgiu no vídeo na temporada 2002 de Malhação. Após alguns trabalhos na Globo, o ator assinou com a Record, onde estreou na trama Cidadão Brasileiro. Ao longo dos oito anos em que esteve na emissora, ele participou de tramas como Chamas da Vida, A Bela Feia, Bolacubaco e Vitória. Em 2016, estreou na Globo no elenco Liberdade, Liberdade, em que interpretou o protagonista Xavier Almeida. Tenho tido um olhar mais cauteloso na hora de selecionar trabalhos. Os projetos sempre tendem a acrescentar algo. Gosto de pensar no que vou ganhar ao final desse trabalho. Explicou ele. Pois é, gente, é um ator muito famoso e eu tenho certeza de que você conhece ele na época de Malhação. E se até hoje você acompanha sua carreira e gosta bastante dele, deixe aí nos comentários uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última e muito triste notícia. Mike Mitchell, ator conhecido por Gladiador e Coração Valente, morreu aos 65 anos. Em 24 de julho, a informação foi revelada pelo TMZ. Os representantes do ator de Gladiador, confirmaram a informação ao site. Mitchell estava na Turquia quando sofreu um ataque cardíaco. É difícil de acreditar a morte repentina da estrela internacional que representamos. Uma pessoa honesta, um amigo e um ator de verdade. Nosso querido amigo nos deixa tristes com a partida, afirmaram os representantes. O ator de Gladiador começou a carreira como fisiculturista, Mike Mitchell deixa a esposa Denise e filhos. Considerando o sucesso de Gladiador, estrelado por Hassel Crone, tanto na crítica quanto nas bilheterias, é surreal que o longa não tenha ganhado uma continuação. Ganhador de cinco Oscar, o filme na realidade quase ganhou uma continuação com Nick Cave, responsável pelo roteiro que ressuscitaria Maximus, o personagem de Crow. Agora, em recente entrevista, Russell Crone revelou que seria o plano original para Gladiador 2. Segundo Astro, o produtor Dogwick disse que o plano seria começar um novo filme com o corpo de Maxus sendo carregado até uma caverna, apenas para ele ressuscitar alguns dias depois. Pois é, a gente perdemos, né? Mais um ator bastante importante internacional. Desejamos que Deus conforte o coração dos familiares e que ele descanse em paz. Humildemente eu peço, já deixe seu like e se inscreva-se no canal e se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Tchau, tchau.